Esta erva boa de tomar, chiquina xícara se chama chá, em outras terras é teouti, na cunhali no macharaés. Eu tomo tereré todos os dias, não tem horário não, tereré não tem horário, tereré é a hora que dá vontade, e dá vontade toda hora. O ritual acontece geralmente, o dono da casa, ele oferece, ele que comanda o ritual, mas não necessariamente ele, mas sempre tem uma pessoa que é o responsável por aquilo, para servir o tereré, passando para o outro, no sentido horário, mesmo a pessoa que está chegando, vamos tomar um tereré, um tera, aqui se fala muito tera, vamos tomar um tera, até chegar, tem que tomar até fazer aquele barulhinho, de que realmente acabou a água. Todo domingo é sagrado, vamos lá no Mercadão comprar uma erva para tomar o tereré da semana. Dá para observar que o principal produto no mercado municipal em Campo Grande é a erva mate. O fornecedor nosso é tudo de fora, vem da Argentina, antigamente o pessoal mandava para a Argentina, agora é o contrário, está vindo, né? A erva mate para o tereré é consumida com a água gelada, o chimarrão é feito com água quente, né? Só que é a mesma erva. O mate, ele é uma planta nativa aqui em Mato Grosso do Sul. Na verdade, nós tínhamos aqui uma grande floresta, até 100 anos atrás, já conhecida como mata de dourados, e onde o mate nascia aí no meio. Por conta da falta de áreas como essa, florestais, de áreas de mata, é muito difícil encontrar hoje na região, então a erva mate natural é muito difícil. Dá para perceber que a margem da folha parece uma serra, né? Ela chama, o nome científico dela é Ilex paraguariense. Então, Santillère foi um pesquisador no século XIX que fez viagens aqui por essa região, inclusive pelo Paraguai, e então ele deu o nome de Ilex paraguariense. Após a guerra com o Paraguai, a guerra com o Paraguai vai até 1870, você tem ali algumas pessoas que começam a verificar que aquela área é muito rica em herveiras que eram nativas. Então, começam a vir exploradores, por exemplo, o próprio Laranjeira, Tomás Laranjeira, ele participou da comissão de limites para a demarcação da fronteira. Ele fornecia alimentos, então ele viu aquilo ali, ele era gaúcho, ele já consumiu a erva mate, então ele começou a vir aqui explorar, pedir a concessão. Como ele era amigo dos políticos locais, ele pede a concessão e ele consegue. No caso da fronteira, a mate laranjeira controlava o mercado de mate. Eu nasci campanário em 1928. Campanário antigamente só erva mesmo, porque outra coisa não tinha, não tinha serviço. Só faz erva. De manhã cedo, cedo, uma hora, duas horas da madrugada, tu mais já levanta tudo. Eu já vai quebrar a erva assim, na mão. Depois, ele, depois que arrancava os galhos, ele fazia o sapeco, né? Dava aquela chamuscada, ele fazia essas três atividades. Colocava depois as folhas num trançado de couro de nome raído e carregava esse raído por mais ou menos dois quilômetros. Alguns dizem que chegava até 200 quilos, né? E havia todo também um concurso entre eles, né? Entre o homem que carregava mais e coisa parecida. O abacuazeiro é a pessoa que faz a secagem da erva, né? A grande ciência, pelo menos o que eles nos comentaram, né? Da produção da erva, é justamente ter o ponto de secagem ideal. Porque a erva não pode nem passar, porque ela fica com um gosto diferente e nem pode ficar verde. Então, ela tem um ponto exato, né? De secagem. O abacuazeiro é essa pessoa que é responsável, né? Por fazer esse trabalho. Ele também recebe uma apelida, recebia uma apelida interessante, que é o apelido de Uru. Uru porque ele tinha hábitos mais noturnos, né? Porque o dia era bastante quente, então ele preferia fazer essa secagem à noite, que era mais fresco. E tinha um pássaro que ele foi extinto, né? Cujo nome era Uru, era um pássaro negro, de asas bem negras, que tinha hábitos noturnos. Então, por semelhança, né? O abacuazeiro foi apelidado, era chamado também de Uru, né? Depois eles quebravam com... Era um facão de madeira, né? De nome, eles falavam aporreador. Eles quebravam isso como se fosse triturar. Depois desse processo de quebrar a erva, eles colocavam, eles ensacavam e costuravam o saco. E aí era exportado por meio dos rios, era escoado por meio dos rios para chegar até a Argentina, que era a consumidora dessa erva mate. E aí, com a viabilização da exploração da erva mate, nós temos, então, uma colonização. Então, foram-se formando as ranchadas, né? As ranchadas ervateiras onde se moravam, alguns ervateiros mineiros, onde se fazia exploração. Normalmente havia o barbacoá também na ranchada. Então, o produto saía de lá pronto para ser mandado para a Argentina, correto? E dessas ranchadas ervateiras, então, é que vão surgir os povoados e depois dos povoados surgem os municípios do Conhecimento de Mato Grosso do Sul. Assim aconteceu com Ponta Porã, aconteceu com Iguatemi, com Laguna, com Amambai, com Carapó, com Sapucá e assim por diante, né? Aí, depois, com a junção do Tomás Laranjeira com a família Murtinho, então, fundou-se um porto, né? Que é o Porto Murtinho. Tá bem? Nossa cultura, ela é constituída de elementos, digamos assim, compartilhados por países que compõem a Bacia do Prato. O Mato Grosso do Sul faz divisa com três países. E essa cultura do Txamame, a cultura pantaneira de Corrientes na Argentina, a Poca Paraguaia, a Guarânia, o ritmo ternário, na verdade é isso. Um tipo de música ternária, ela vem sendo difundida e foi difundida, o principal canal difusor dessa cultura, sem dúvida alguma, o Rio Paraguai. No Txamame, pelo menos nas letras, há esse costume de se fazer o grito durante a música. Então seria essa herança dos ervateiros que usavam o mimboreio ou o mineiro sapucai, essa forma de usar o grito para poder se comunicar, que depois tornou-se uma forma de beleza, de dar um sentido diferente para as coisas que eles faziam. E na música, obviamente, começam a aparecer os gritos. A companhia Mate Laranjeira, ela movimentou muito a fronteira, tanto é que quando ela entra em decadência, porque ela não vai falir totalmente, ela vai entrando em decadência, por quê? Porque o mercado argentino, ele se torna autossuficiente. Então essas pessoas que viviam em função da companhia, também entram em um processo de decadência, eles ficam desesperados. E essa região da Eva Mate, que é explorada pela Mate Laranjeira no século XIX, a partir do século XIX, é a região que no século XVII era o Itatim. As missões do Itatim, elas duram muito pouco tempo, de 1630 a 1659, mas elas, enquanto estiveram aqui no Itatim, elas tiveram um esboço de prosperidade econômica. E parte dessa prosperidade estava ligado aos ervais nativos. O sul de Mato Grosso só fará parte da América Portuguesa após o Tratado de Madri. Ou seja, a maior parte da nossa história está ligada à coroa espanhola. No início da colonização, quem consumisse, quem fosse pego consumindo uma bebida de erva mate, era excomungado e podia, inclusive, estar sujeito à Inquisição. A erva, então, foi chamada de erva demoníaca por ser um estimulante. E o fato de ser um estimulante explica também o alto consumo. As missões, então, tinham o desafio de tornarem-se financeiramente autônomas. E uma das possibilidades de garantir a autonomia econômica das missões do Guairá e das missões do Itatim era justamente o comércio da erva mate. Por volta de 1620, 1630, o consumo da erva mate nos núcleos coloniais de Buenos Aires, no Uruguai, Tucumã, Assunção, era largamente disseminado. Uma das missões aqui do estado chamava-se Santiago de Caaguaçu. Ou seja, Santiago de Caaguaçu. Caaguaçu significa de um lugar que tem muita erva. Caá, erva, guassu grande. Aqui, falou, era cheio de erva. Foram todos arrancados, desmatados, né? Segundo o cacique, ele falou que a erva está forrada no território Guarani-Caiua. Foi forrada um dia. Nós pisávamos, nós andávamos no meio das ervas. E toda a nossa sabedoria, a mitologia sobre a cadearia mãe-erva, sobre de como tirar, de como fazer para a utilização da erva. Tudo isso é passado de pai para filho. Então, a nossa história não começou ontem com a erva. Não começou após a chegada da companhia. É muito, muito, muito mais tempo, né? E por novo, nós temos ilusões e, nossa história podem ver ver com ele. Ocenão não consegue se eftermê-se nãoЮ. Ent polarized a quem lidia, seu poderICK, moderando, incomod flashlight, por causa um golpe sanitário e ver...? Fazendo grandemarco ligeirão. Então, as eutas tem apremise... É, 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 é. E Caad escolheu o povo, né, indígena Guarani-Kaiwa. Em todo lugar que estivesse, tem que ser preservado, né, a erva. E os cantos, né, que o Cacique canta até agora amanhecer, né, esse é o canto, os cantos da erva, né. Então, cada canto que ele pôs até agora de manhã, né, foram, é, desde o começo, né, falando das folhas, né, do galho, né, do tronco, né, dela, da raiz. Quando chegar na raiz, amanhecer. Então, esse é um símbolo. Esse é um símbolo que, com certeza, pelas características da cerâmica, não foi só esse pote. Há milhares de vestidos que foram encontrados aqui numa grande escavação. Era uma aldeia Guarani, tá, de índios Guarani pré-coloniais. Porque os índios Guarani não viviam só em Mato Grosso, viviam no Paraná, viviam no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraguai. Juntamente com o desaparecimento da natureza, desaparece o catim, desaparece quase a erva mate nativa. E os índios veem o seu território, a sua natureza, proporcionalmente acompanhando essa mudança provocada pela expansão da fronteira agro-pastoril brasileira, acentuada, sobretudo, do final do século XIX para cá. Essa identidade cultural sul-mato-grossense, vamos assim dizer, é uma coisa que está num processo de construção. Embora tenha elementos, como o que eu digo, os elementos da cultura Guarani, eles que revelam a nossa identidade sul-mato-grossense como diferencial. O consumo do tereré, a língua Guarani e os Guarani, eles são transfronteiriços e são anteriores ao Estado. São mais tradicionais, então, que o próprio Paraguai, ou a Bolívia, ou a Argentina, ou o Brasil. Eles são anteriores à fronteira. Nossa fronteira é a fronteira do mate. Esta erva boa de tomar, chiquinha, xícara, se chama chá, em outras terras é te ou ti, na cuia ali no machara, é tereré, é tereré. Se o papo é bom vai até tereré, se a chaleira vai suar, suar. Paraguai vai suar e vai se chamar de chimarrão, de chimarrão, de mão em mão, meu irmão, é chimarrão, é chimarrão. Se o papo é bom vai até tereré, até tereré, esta erva boa de tomar. Esta erva boa de tomar, chiquinha, xícara, se chama chá, em outras terras é te ou ti, na cuia ali no machara.